Vai, é muito bem, e o Vitória apresentando muitos problemas, o que também não é surpresa, né? Não, não é não. É dois jogos sem ganhar, dois jogos sem fazer gol, começa a rodar o elenco e você vai vendo as fragilidades... Que não tem elenco. Do elenco. E aí? E aí que o Meaz me chateou no jogo do Vitória contra o Autos. Ah, o gramado atrapalhou, atrapalhou, o Autos é um time horroroso, jogou atrás da linha da bola, a bola, o Vitória não criou nada, beleza, tudo isso a gente coloca aí no contexto, mas vamos lá. Qual é a minha principal crítica do Vitória ao jogo contra o Autos? Léo Condé. Léo Condé, ele só se mexe quando ele tá pressionado, foi assim a Série B inteira. Nisso de trabalho de Léo Condé, ele passou nove jogos pra ganhar a primeira partida, todo mundo teve paciência com ele. Foi. Em nenhum momento ele se sentiu pressionado. O momento que ele se sentiu mais acuado, mais questionado, mais ameaçado, foi o jogo contra o Novo Horizontino aqui no Barradão, que ele estaria demitido se não ganhasse o Novo Horizontino. Essa é a informação que eu tenho certeza absoluta. Que não foi questionada por ninguém do clube. Não. Ninguém questionou essa informação. Eu tinha informação, ó, Pedro, se não ganhar hoje, vai ser difícil ele ficar. Pronto. Em outras palavras, ele tava saído do clube. Venceu o Novo Horizontino. Naquele momento em que ele estava ameaçado, que foi o que o Léo Condé fez, mudou tudo. Mudou tudo. Botou três zagueiros, jogou a linha de quatro na frente, três atacantes pra se livrar lá, jogar centroavante e lá se foi ele. Depois que voltou a status quo, o que foi que ele fez? Voltou a ser Léo Condé burocrático. Burocrático em que sentido? Ele demora de mexer. Todas as trocas dele são sistemáticas. Sai um jogador entre alguém da mesma característica, alguém da mesma função, alguém da mesma posição. Contra o Autos, qual era a única jogada que era possível fazer naquele pasto do Lindolfo Monteiro? Cruzar a bola na área. Quando se conseguia cruzar a bola na área? Quais foram as primeiras trocas de Léo Condé? Tirou Osvaldo e Yuri Cachiro e colocou dois pontas. Eu fiz pra quê? Vai correr com a bola? Everaldo vai correr com a bola? Zé Hugo vai correr com a bola nesse pasto? O que é que ele tinha que fazer? Peso dentro da área. Botava dois atacantes. Botava Caio Dantas. Jogava Caio Dantas e Alejandro. A bola ia sobrar lá dentro, chutava de alguma maneira, cabeceava, ia pro bufo-bufo porque não tinha como jogar bola. Só que mesmo você sem conseguir jogar bola, qual foi a outra substituição dele? Tirou o volante e colocou outro. Tirou o Caio Vinícius. Tirou o Willian Oliveira e colocou Caio Vinícius. Nem pra colocar o time mais pra frente, pra ter um pouco mais de ousadia, ele tem. Então além de você não ter, Darino, profundidade no elenco, até porque você não tem como saber se você tem ou não profundidade, porque pra ele rodar esse elenco tá sendo um parto, né? Ele rodou contra o GQE quando não tinha jeito e contra o GQE, que foi o que ele fez? Mudou tudo. Ele fez, ó, vocês não tão me cobrando, então eu vou mudar logo tudo de vez. Ó o microfone, viu? Mudou tudo de vez. É três zagueiros, jogou sem meia, jogou sem nada. Mereceu perder do GQE. Jogou sem nada contra o GQE. Aí volta o time titular contra o Autos. Precisando fazer alguma coisa de diferente, Léo Condé passou o tempo todo o jogo, tirava o boné, botava o boné. Tirava o boné, botava o boné. Não fez nada. Então me incomoda essa falta de ousadia de Léo Condé, porque ele está no principal objetivo da carreira dele, o principal desafio da carreira dele, que é disputar uma Série A com um time que chega, querendo ou não, com status de campeão, que eu já disse aqui, não quer dizer absolutamente nada pra esse ano. Os reforços do Vitória me agradaram? Não. Não me agradaram, sabe? O time do Vitória é o mesmo da Série B. Esse time da Série B não vai comer ninguém na Série A. Não vai dar reggae de absolutamente nada. Quando você vem, quem é Eric Castilho? Não sei, não bota pra jogar. Caio Vinícius no volante, me desculpem. Regular pra baixo, fraco, fraco, fraco. Zapata, 37 anos, o cartão de visitas dele foi horroroso contra o GQE. Zeca fez uma boa partida até contra o Autos, mas o reserva dele é o Cáceres, né? Na lateral esquerda você até vê dois jogadores de mesmo nível, mas não é um nível. É PK e Lucas Esteves. Então você ainda tá vivendo de quê? De Wagner Leonardo, que pra mim foi melhor em campo contra o Autos, porque ganhou tudo por cima, ganhou tudo por baixo, que é no time do Vitória, ele é ao concurso. Você tem Matheusinho, que tentou criar alguma coisa, mas naquele gramado, com dois em cima dele, ele não tinha com quem jogar, porque ele joga com dois volantes, volantes de marcação. Não tem ninguém pra ajudar Matheusinho na armação e ele não faz nada pra mudar. Então qual é a minha preocupação? Se a gente tá... E vamos traçar esse paralelo, porque são os clubes que a gente tem mais proximidade. Se eu falei do trabalho do Bahia, que tem filosofia, que você muda as peças, o time tem uma maneira de jogar, você já tá enxergando essas características. No Vitória, ainda é aquele time que na Série B ganhava no físico, ganhava na bola parada, ganhava na velocidade quando jogava contra times que davam brecha pro Vitória. Ponto. Agora na Série A, que o Vitória não vai ficar com a bola e vai ter que ser reativo, com esse time, que não tá nem conseguindo fisicamente se sobrepor a times mais fracos do que ele, o início de trabalho de Léo Condé, pra mim, esse ano, é muito preocupante. Bom, eu não entendi uma coisa. Como é que você falou que o time não vai comer ninguém se o time tem PK no elenco? Nossa. Porque o PK, inclusive, o calmão dele é com C, nem com K. Até hoje eu não entendi esse nome dele. Eu falei 10 minutos, não deu nem 10. Pois é, 3 nem 10. Carlos Cardoso. Carlos Cardoso me disse uma coisa. Ainda que falar de amadurecimento, não foi? É isso. Ó, repara. O erro foi meu. Eu sinto que Pedro tem uma insatisfação, que talvez ele nem tenha identificado ainda, mas é algo, no interior dele, lá, ele, com Léo Condé. Acho que, assim, não deu match os dois. Sim. Né? E olha que eu indiquei ele pro Vitória. É, mas, velho, toda vez que você fala com Léo Condé, é uma coisa, sabe? Ele é temoso. É uma mágoa. É uma coisa que sai com um certo ranço, pra ser sutil. O discurso de Pedro, eu acho que tem algumas questões, que ao mesmo tempo que ele vai pra cima de Léo Condé, ele já presença alguns atenuantes, quando ele fala das fragilidades todas do elenco e a sua explanação foi brilhante. Então, Cássio, até que ponto Léo Condé pode ser tão responsabilizado assim por esse início caudicante do Vitória na temporada? Até pouco. Diante do que normalmente tem uma responsabilidade técnica. O que eu vejo é o seguinte, o Léo Condé, ele tá pegando, por exemplo, um contexto que tá bem puxado pro Vitória, que é essa sequência de jogos fora de casa, em locais ruins de chegar, falando em termos de logística, e com condições ruins de jogo. Em GQE tava muito escuro, o gramado não tava no tapete, o do alto foi um absurdo, né? Chegar no Piauí em Teresina não é tão simples, apesar de não ser interior, capital, e ele vai pra Jacobina. Isso em uma semana. Ele vai em uma semana. É evidente que tudo isso, quando ele chega ali e fala, GQE, prejudicado pela arbitragem, foi, esse jogo do alto, o gramado tava horroroso, você não tinha condição de jogar. Verdade. Tudo isso são argumentos pertinentes, são argumentos que ele coloca e que você dificilmente pode questionar o argumento. Só que a grande questão é a seguinte, brinquei até com isso mais cedo na rádio, desde 1899 você sabe que começa um campeonato baiano, você tem que botar o Vitória nas cabeças. Desde 1899 você sabe que começa uma Copa do Nordeste, tem que botar o Vitória nas cabeças. Pegue, aí eu vou ser até repetitivo com a semana passada, pegue o histórico recente do Vitória e projete o momento atual. Você vai ter que fazer das tripas, coração, dar seus pulos, vestir sua roupa de sapo, mas vai ter que botar o Vitória na segunda fase da Copa do Nordeste do Campeonato Baiano. E ele tá enfrentando um cenário que vai dificultar esse desafio. O que eu quero dizer é, tecnicamente, a responsabilidade dele, até por tudo que Pedro colocou aqui, ela é até pequena normalmente comparada com a de outros técnicos em outros momentos. Mas ele vai ser o principal responsável se ele não conseguir fazer o Vitória mudar o histórico recente no Campeonato Baiano, onde já tá em quarto, pega o Jacobina fora e depois tem o Bavi. Mas peraí, o principal responsável sendo que ele acaba de receber 11 jogadores? É. Ele vai ser responsabilizado. Ah, sim. Você não concorda com isso. Isso, não? Ah, entendi. Mas ele não montou o elenco? Ele não ajudou a montar o elenco? É isso que eu não entendo. Uma coisa... Eu juro que eu não entendo. Mas eu vou dizer, eu entendo. Eu vou dizer uma coisa. O Léo Condé, uma coisa é você pedir o jogador, vamos supor, né? E preto, bola de prata. E o pé duro. Não sei fazer referência ao jogo contra o Vitória. Não olha pra mim, não. Aí o Léo Condé chega assim, ô, ô, presidente, eu quero preto. Volante bom, o cara que vai chegar ali e me ajudar bastante. Aí o presidente vai dizer, ô, Léo, preto tem três propostas da Série A. Nosso orçamento não vai buscar. Tá, então me dê fulano. Ah, fulano, vou tentar aqui. Ó, tá pedindo muito. Mas eu tenho aqui, o que é que você acha de Cássio? Ah, passado na idade. É um centro... Gordinho, cansado, tá pesado. Mas... Mas é bonito. É, mas vai garantir umas fotos no Instagram. Beleza. Aí o cara olha assim e diz, presidente, eu tenho isso ou nada? É, então vamos nessa. Isso acontece. Eu tô fazendo em torno de brincadeira, mas você sabe muito bem. Claro, é muito. Isso é uma coisa que você projeta trabalhar contra, a coisa que o clube pode... Geralmente na lista tem três opções, né? Isso. E muitas vezes é a terceira que acaba chegando. É isso. E o momento do Vitória é isso. Então assim, eu não tô nem isentando o Léo Condé do trabalho. Eu acho que ele vai acabar sendo responsabilizado se o Vitória fracassa nesse momento. Acho. Mas ele tem uma série de argumentos pertinentes que podem, inclusive, criar uma confusão no que é responsabilidade dele. Porque eu concordo com tudo que o Pedro falou. Ele é absolutamente burocrático. Em momentos que ele deveria ser mais ousado, essa burocracia aparece. E aí, em um momento isso pode ser bom, manter um time estruturado, cria um conjunto, uma unidade. Em outros é desesperador, como o Pedro trouxe aqui. Então, ele vai pagar a conta de um hipotético fracasso do Vitória nessa primeira parte da temporada.